Forneu com terra, terra Espero que um dia vais voltar E a gente vai se amar, como sempre se amou Te quero, como a chuva no sertão Como o sol no meu verão Como o sonho é um sonhador Oh, 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 esse anjo é você comigo Oh, 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 és meu paraíso Oh, 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 preciso de você comigo Oh, 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 és meu paraíso Vou gritar se eu não me avento E você no pensamento vem correndo me encontrar Vou gritar se eu não me avento E você no pensamento vem correndo me encontrar Ah, ah, 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 vem correndo me encontrar Espero que um dia vais voltar E a gente vai se amar, como sempre se amou Te quero, como a chuva no sertão Como o sol no meu verão Como o sonho é um cantador Oh, 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 preciso de você comigo Oh, 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 és meu paraíso Oh, 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 preciso de você comigo Oh, 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 és meu paraíso Vou gritar se eu não me avento E você no pensamento vem correndo me encontrar Vou gritar se eu não me avento E você no pensamento vem correndo me encontrar Ah, 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 vem correndo me encontrar